IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, 19993-463773. Saúde da mulher, por que elas tiveram aumento nos casos das doenças cardiovasculares? Como prevenir, como tratar, qual o impacto da gestação no aparelho circulatório da mulher e as doenças que devem ser mais observadas entre nós? Nós vamos conversar essa semana do CBN Saúde com a médica cardiologista, ela que é da Faculdade de Medicina do ABC, a doutora Carla Janine Baíster Lantieri. A doutora faz parte do Grupo de Prevenção, Departamento da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutora, as doenças cardiovasculares são diferentes entre as mulheres e os homens? Agradeço primeiramente o convite. Sim, Carolina, as doenças cardiovasculares nas mulheres se apresentam de forma diferente. Isso é extremamente importante que nós possamos levar essa informação para toda a população. Nós temos fatores de risco que comprometem tanto a saúde cardiovascular dos homens como das mulheres. Porém, existem fatores de risco que são específicos do sexo feminino. E aí nós entramos num número enorme de fatores como, por exemplo, síndrome do ovário policístico, a própria gestação pode ser um fator de risco cardiovascular para a mulher, a menopausa precoce, a menarca precoce, tudo isso corrobora para que cada vez mais nós tenhamos mulheres adoecendo e tendo uma vida comprometida do ponto de vista da doença cardiovascular. Nós vamos detalhar esses fatores durante a semana. Agora, os estudos também começaram a mostrar isso porque também houve uma separação dos casos. Antigamente, via-se as doenças cardiovasculares independente do sexo, doutora? Exato. Nós sempre imaginávamos que a mulher, por conta do hormônio do estrogênio, ela teria uma proteção cardiovascular. Então, o que nós observávamos é que as mulheres adoeciam após o período da menopausa, quando essa quantidade de estrogênio estava diminuída no organismo da mulher. Porém, com o passar do tempo, o que nós temos observado? As mulheres têm infartado mais e mais precocemente. E isso trouxe a necessidade de se estudar mais em relação aos outros fatores que estão adicionando uma diminuição da saúde na mulher. A doutora Carla volta amanhã com outro tema aqui no CBN Saúde. A gente vai falar sobre qual tipo de cuidado diferenciado as mulheres devem ter. Atenção, atenção! A empresa GA2 Imóveis...